A enfermeira me vendo misturar os bebês asiáticos que acabaram de nascer. Banana! Ah, cara, o que é isso, mano? Agora que eu vi que é uma velha deitada, cara. Ela indo pra frente e pra trás. Parece um cocôzinho. Você! Parece um cocôzinho, filho. Bonitinha. Eu posso comentar? Eu posso comentar que eu fazia story com efeito assim pra divulgar liveão? Desculpe! Desculpe essa dor que causei no meu passado. Moleque, eu usava exatamente esses filtros, filha. Eu achava muito mídia. Eu acho até hoje, né? Mas eu não uso mais porque vão falar que é cringe. Vão falar que agora é? Você não vai sair com isso na rua, não, né? Eu. Né? A vida. Eu comi o crocs do Relâmpago McQueen. Maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. Maravilha. Lavei ele ontem que ele tava... Meu mano McQueen tava um pouco na lama, um pouco na merda. Onde compra isso? Não sei. Achei levemente mídia. Não mais mídia que meu crocs, né? Mas tudo bem. Que saco. Não tô conseguindo esquecer dele. Dele não, tava um dela. Sou eu, tá bom? Mais gente pra ele, por favor. Delix, tá bom? Porque sou eu. Bof, toma banho, o tamanho da sua mala era demais. Além de linda era demais, eu virei gay. E assumi... Ele assumiu? A arte da pederastia e eu pude um dia, então sorri. Pedi o Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no egito, eu fui pra cama e dei um grito e disse rei. Vai devagar. Não vai com força ainda, sou moça. Não quero sentir dor. Moleque, a música... Papo de pederastia. A música mais mídia de 2006, 2007. Não passou de 2008 também, né? A música mais mídia que saiu no ano. Como é que pode? O guarda-roupa rosa nem precisava sair. Você estava falando que rosa é cor de menina. E azul é cor de menino. A gente vai acabar com você no Twitter, amor. Você vai ficar acabado, destruído. Vai ser bafônico. Gente. Não vou comentar. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Parece um mini pezinho. Parece um mini pezinho. Parece um pezinho fofinho. E ela pintou a unha ainda, moleque. Pior que se eu falar pra vocês que o meu dedo mindinho do pé, ele é exatamente igual o dedo mindinho da mão dela. Exatamente igual. É o mesmo dedo. Eu tô até pensando se ela não roubou o meu dedo pra botar na mão dela. E eu pinto também a unha do meu dedo mindinho. Que ela não existe. Inclusive, hoje, antes de começar a live, eu dei um chute na porta. E eu quebrei a unha que eu já não tenho. Eu quebrei ela no meio. Minha unha do mindinho tá pela metade. Sorte que não sangrou, senão eu desmaiar. Como você sabe que esse não é o polegar dela? Cara, agora você me deixou... Você me deixou com uma grande questão. Uma grande dúvida na minha vida. Essa escova vai derreter, porra. A escova derreter o cabelo dela. Vai tomar o cu. Porra, a escova de plástico. E ela com o secador colado na escova, porra. Gêmea, gêmea. Eu faria a mesma coisa quando... Mês passado. Mês passado. Eu ia falar quando eu era criança. Mês passado eu faria a mesma coisa. É que agora eu tô quase fazendo 25 anos, né? Aí o meu negócio tá terminando de se formar. Que eu não lembro o nome. Aí eu tô melhorando a cada mês que passa. Aquele negócio lá. Que termina de se formar quando tu faz 25. O lóbulo, esse negócio. Cortex. O cérebro. O cérebro tá terminando de se formar. Aí agora eu tô pensando um pouco mais. Agora eu penso. Me pensar. Os tico-teco. É. Meus divertidamente. Ah, isso é tão eu. Gente, eu sou ansiedade. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Se eu fizesse comprando. Morreu o presidente Lula. Segundo a polícia militar, ele foi spaqueado. Nossa, mulher. Irreparável para o nosso país. E foi assim. Eu sei que a coisa que você vai falar com o... Baixa o volume. Os caras falaram que o Lula já tá morto e faz uma cota, cara. Moleque, se eu coloco isso aí lá na casa dos pais do Brennan, eu só tava falando, porra, finalmente. Mataram ele faz tempo. Aham, sim. Só que os caras abafaram isso daí. Isso aí. Abafa. Tá aí congelado faz tempo. Que viagem é essa, velho. Vai falar isso aí já há muito tempo. Em vários vídeos aí. Só que isso que acontece. Chegou num grupo quente meu do Zap. Grupo quente que o Lula está morto desde as eleições. O Ramon velho vai ser assim. Parece o cara com máscara. Eu ia ter um vídeo que aparece o cara com máscara. O meu só já saiu. O cara com máscara, eu vou te mostrar o gula com a cara do Lula parecendo de borracha, assim, ó. O cara tá ocultando. É, ele não tá falando sério, né? Ele acha que o cara é máscara. O meu pai é mentira. O Lula já tá morto faz tempo. Eu tô... Olha, atenção. Não meta essa porra na internet. Não mete isso na internet, porque aí vão me tirar do meu grupo quentinho. Que eu tenho informações quentes. Que daqui 72 horas, Jair Messias Bolsonaro voltará à presidência. Aquele vizinho chato. Do condô. É que tem um filhotinho de cachorro latindo bastante, tá? Eu não sei quem adotou um filhotinho agora. Mas vamos se atentar, gente. Porque eu chego do trabalho cansada. Você que é o vizinho. Não, com todo respeito, né? Irmão, se é menos de 10 da noite, não manda esse caralho desse áudio pra mim. De 10 da noite às 8 da manhã, aí tá tudo bem. Antes disso, você não fode, tá bom? Com todo respeito. Ah, é porque o seu cachorro está latindo. É porque ele é um cachorro, né? Ele late mesmo. Cachorro, ele costuma latir mesmo. Sou eu mesmo. Sou o Guilherme. Prazer. Ai, Guilherme. Já chegou atrapalhando um pouquinho, né? Porque eu vi que o lixo que você colocou ali é orgânico. Hoje é dia do reciclado. Você recebeu o papel do condomínio? Ainda não. É impossível que as pessoas não mandam esse tipo de gente tomar no cu, cara. É impossível. Eu não sei se eu contei pra vocês uma vez que uma moça interfonou em casa. Lá quando a gente morava na ilha ainda. Aí ela interfonou e falou assim... Não, porque eu estou vendo um cachorrinho na varanda há 5 dias, na chuva e no sol. Aí eu só escutei o Breno falando assim... Minha senhora, toma conta da sua vida? Aí eu falei... Caralho, que porra é essa? Aí eu falei pro Breno, o que que foi? Ele é uma filha da puta que do lado veio falar que a gente tá deixando o Duff na varanda 5 dias. Com chuva e com sol. Eu falei... Duff Niro dorme no ar-condicionado, na cama da ZeeDog. Que eu paguei 500 conto na cama dele. Pra essa filha da puta vim falar que o Duff tá dormindo na varanda. É porque tipo assim... Quando a gente acordava 8 da manhã, o Duff pedia pra poder ir pra varanda. Pedia pra ir pra varanda. Só que aí quando ele ia pra varanda, a gente fechava a porta, senão ele comia o sofá. Aí quando ele queria entrar, ele latia e a gente abria a porta. Aí, eu não sei se ela tava vendo ele todos os dias de manhã, ela falou que ele estava 5 dias na chuva e no sol. Uma velha vagabunda intrometida que veio falar merda. O Breno ainda foi paciente, que eu já tenho o espírito da minha mãe, né, do processo. Eu já ia falar... Então, minha senhora, já que você veio me acusar de estar deixando o cachorro lá, eu vou chamar a polícia e eu quero ver se a senhora tem prova de que tô deixando o caralho do cachorro na varanda. Vai se fuder, ô vagabunda do caralho. Já ameaça logo de processo. Aí é foda. Mulher peituda não presta. É verdade. Conheço uma mulher peituda que presta. Deus deu peitos e falta de caráter. Peituda é sempre safada. Peitudas e falsas. Ilude mentirosa. Não conheço uma peituda que não é uma dessas três opções. Toda peituda é infiel, tá bom? Anotem. Indireto. Menos a Mariana. Ela é fiel sim. Mariana, me desculpa. Não tinha pensado. Não tinha pensado nisso. A única que eu conheço que presta. Júlia e peituda não se encaixam na mesma pessoa. Aí é demais também. Aí é demais também. Já é peituda, ainda quer se chamar Júlia? Fala logo que você é vagabunda, porra. Isso é uma obra do satanás. O DFP. Unidos por todos que foram fudidos por peitudas. Eu só acho que eu vou colocar silicone. Quem iria ser fudida por uma peituda, pra falar a verdade? Ih, eu sou tão pequenininha. Eu sou tão fofinha. Eu não tinha dados, dados sobre xerecudas. Sendo peituda, eu não me importo. Cá, 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 cá. Eu não ligaria se fosse uma bunduda, né? Que aqui a gente já conversou que bundudas muito melhores que peitudas. Até porque bundudas jamais seriam infiéis e vagabundas. Peitudas são, tá bom? Só deixando registrado aqui. Mas eu não tenho nada... Eu não tenho dados pra falar sobre as xerecudas. O único dado que eu tenho é vindo do Gerrel, né? Que é xerecuda. Fudeu ele legal. Mas é a única que eu sei até agora, né? Meu Deus. Não. Coca quente. Coca quente. Que desgosto. Desperdiçando coca pra ficar quente. O cara é só uma coquinha gelada agora. Por que que eu tô vendo isso? Por que que eu ainda tô vendo isso? Não sei, mas me deu vontade de continuar vendo. Não! Mulher dirigindo, não! Não! Era meme de mulher dirigindo mesmo! Era realmente meme de mulher dirigindo. Eu amo! O momento que você percebe... Nem fudendo, moleque. Caralho, eu achei muito que ela tava sentada num sofá, porra! Caralho, parecia a maior poltrona confortável, mané! A nova geração de bodybuilder brasileiro tá absurda. A base vem forte. Eu tô falando, caralho! Aí, fininho! Tá instruindo o menor da melhor forma, hein? Caralho, filho! Trincou! Toma! Toma! Essa execução está uma merda, hein? Cadê os comentários? Execução completamente merda. E tu lá sabe de execução, aprendeu palavra nova? É, Tareco. Por exemplo, você não estaria lá ajudando ele na execução porque você fez a sua faculdade pra poder ficar olhando mulher gostosa na academia, né? Ao invés de ajudar de boa as pessoas que realmente precisam de ajuda. É, eu acho a pai da sua parte.